Salve salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é mais uma sugestão dos inscritos, como jogar de mundo top em 2022. A gente vai falar um pouquinho sobre as runas do mundo top, a build, as matchups, os counters e quem é o mundo top countera. Claro, uma gameplay explicativa aí na prática pra mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer com o mundo top pra gente ter um pouco mais de sucesso e mais vitórias aí nas nossas partidas, beleza? Então bora pro vídeo que ficou muito bacana. E pra começar a falar de mundo, a gente vai começar falando das runas do mundo. A gente vai tá indo de Aperto dos Mortos Vivos, Demolir, Ventos Revigorantes e Crescimento Excessivo. As secundárias, Calçados Mágicos e Velocidade de Aproximação. Runa de atributo, ataque speed, uma defensiva conforme a sua matchup e uma de vida. Essa daqui é uma ótima runa pro mundo top, o Aperto dos Mortos Vivos é uma ótima runa pra ele, você consegue chegar, dar um auto-ataque, ganhar um pouquinho de vida e causar um dano extra. Calçados Mágicos também funciona muito bem com a Velocidade de Aproximação, você vai ganhar muita velocidade de movimento com essa bota, e também a Velocidade de Aproximação ajuda bastante quando você encaixa seu Qzinho no seu adversário pra que você consiga se aproximar dele. E o Demolir, Ventos Revigorantes e Crescimento Excessivo são runas que funcionam muito bem e combam bastante com o kit do campeão. O Demolir te ajuda a levar bastante torre, Crescimento Excessivo te deixa um pouco mais tanque, e o Ventos Revigorantes te auxilia bastante nessas pequenas trocas que você vai querer fazer de mundo durante o jogo. Então essa daqui é a runa do mundo top. E pessoal, como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui de como jogar de mundo top foi uma sugestão dos inscritos, então é bem importante vocês deixarem aqui nos comentários outros campeões que vocês queiram estar vendo. Eu sempre leio todos os comentários, sempre trago os campeões que vocês pedem, então comenta aí que com certeza vai estar virando vídeo aqui no canal. É bem importante também que caso você esteja gostando desse vídeo, você deixe seu gostei, que você se inscreva pra que você não perca mais nenhum campeão que você queira estar vendo, além de estar me ajudando bastante. A gente tá bem próximo de chegar nos 10k, então se inscreve aí que juntos a gente tá chegando, e bora continuar com o nosso vídeo de mundo top. E vamos agora pra build do mundo top. A gente vai tá fazendo Manopla do Arraio de Gelo, Semblante Espiritual e Armadura de Espinhos. São três ótimos itens pro mundo top, são itens que vão te dar bastante resistência, e itens que te ajudam muito na sua troca um contra um. O Semblante Espiritual potencializa todas as suas curas, então seu ultimate vai curar muito mais, e a Armadura de Espinhos é um item que vai refletir bastante dano AD, e também vai cortar bastante a cura dos seus inimigos, então é um item que também funciona muito bem com o mundo. Depois desses três itens, você pode estar fazendo itens que te concedam vida, por exemplo, Corrente de Anátema e também Armadura de Warmog. Ou até mesmo um outro item que funciona muito bem pro mundo, mas que não te concede vida, é a Placa Gargolítica. Você ativa ele, ganha bastante resistência ali por um momento, e consegue tankar bastante pra sua equipe. Então esses itens funcionam muito bem. Então vocês fazem esses três itens que eu mostrei pra vocês, e depois ali vocês veem como a partida tá acontecendo, pra poder tá fazendo Warmog, ou algum outro item aí que funcione bem no campeão, beleza? E vamos agora falar dos counters, e quem o mundo top counter era. Começando pelas matchups boas, nós temos Orn, Gnarr e Jax. O Orn e o Gnarr são campeões um pouco mais resistentes, que teamfightam muito bem, e tem controle de grupo bem presente no campeão. O mundo é um campeão muito bom contra esses campeões um pouco mais tanks, porque o Qzinho dele bate baseado na vida, e o Orn e o Gnarr não conseguem forçar tanto o mundo, a ponto de que ele tenha realmente muita dificuldade. Esses dois campeões tem um potencial de tankar muito grande, só que o mundo tanca ainda mais que eles, e também consegue bater muito bem com o Qzinho que eu comentei pra vocês. Então a matchup acaba sendo bem bacana pro mundo, e ele não tem tanto problema na lane, mas pode ter algum probleminha ali na teamfight. Já o Jax é um campeão que ele vai escalar bastante, vai querer fechar seus itens, só que a lane fez, ele vai ser muito bulinado pelo mundo, o mundo consegue dar muito dano nas suas habilidades, então mesmo que o Jax ligue o E dele ali, não vai ser um grande problema, e o mundo também tem a passiva dele, que é muito boa contra controle de grupo, então mesmo que o Jax ligue o Stun e o Stun no mundo, o mundo vai continuar tendo essa troca, vai continuar tendo um contra um, e não vai se preocupar tanto assim com o Jax. E já nas matchups ruins nós temos Tankente, Nasus e Camille. O Tankente e o Nasus são outros dois campeões bem tanks, só que a diferença é que o Tankente e o Nasus tankam mais que o mundo, o Nasus até tem um early game bem fraco, só que ele vai escalar muito bem, e o mundo não consegue forçar tanto assim ele, isso é um grande problema, porque o Nasus vai ficar tranquilo na lane, e a lane farmando, destacando bastante, depois ele simplesmente vai amassar o mundo na side, ou até mesmo nas teamfights. E a Camille é uma campinha que tem uma teamfight extremamente forte, tem um V1 muito forte, ela consegue escalar muito bem, a lane phase dela ela pode utilizar o Ignite sem muitos problemas, e ela também dá muito dano verdadeiro, então ela destroça o mundo no seu potencial de Tank, ele não vai conseguir tankar muito bem ela por conta desse dano verdadeiro, pra ela poder ir de Ignite, então esses são os counters e quem o mundo top countera. E vamos agora pra parte de gameplay explicativo aqui do nosso vídeo de como jogar de mundo top, a gente tá numa matchup mais ou menos né, um Mordekaiser, uma matchup até que razoável, mas pra ele tá de Ignite fica um pouquinho mais difícil, a gente tem que tomar muito mais cuidado, e já que a lane eu sei que vai ser um pouquinho complicada por conta desse Ignite dele, eu tento puxar bastante aqui pra pegar esse nível 2 o quanto antes, e poder ter uma troca com ele mais favorável por conta do nível né, então eu simplesmente vou farmando, tentando desviar as habilidades dele, os Minions que ficam um pouquinho mais longe a gente garante no Q, é muito importante você sempre utilizar o seu Qzinho do mundo, pra garantir alguns Minions que você não conseguiria pegar ali no auto ataque, e agora que a gente pegou nível 2, eu tento agressivar um pouquinho mais nele, já ligo meu L pra causar um dano bônus, e eu vou encaixando auto ataques e Q, alternando bastante todos esses hits, consegui desviar muito bem do Qzinho dele ali com o meu flash, e ainda também tirei o flash dele, e ele castou Ignite, então mesmo ele vindo de Ignite, a gente conseguiu pegar nível 2 antes, conseguiu uma troca bem positiva, infelizmente ele sim tava topside, ele conseguiu me matar, eu achei que eu ia conseguir até comprar um pouquinho mais de tempo, acabei morrendo, mas tudo bem, a gente já voltou ali com dois cristais de vidas, e já consegue ficar um pouquinho mais resistente, agora que eu sei que o mundo não tem flash, e que o Icarim tá topside, que o Mordekaiser não tem flash, e que o Icarim tá topside, eu simplesmente deixo ele puxar onda de minions, e espero o Icarim ter alguma ação, e realmente o Mordekaiser se expôs bastante, ele veio tentar puxar onda de minions, tentou causar um pouco de dano em mim, o Icarim vendo isso, vendo que ele tava bastante avançado, simplesmente veio aqui no top e deu um bom gank, e a gente conseguiu pegar uma kill bem tranquila, então é muito bacana quando você tá com uma vantagem de mundo na lane, e seu adversário não tem flash, você deixar ele puxar, pra que você consiga jogar ele debaixo da torre, perto da sua torre, porque você não tem tanto problema assim pra farmar, e você consegue ou ter a ajuda do seu jungle, ou às vezes até dar um all-in, e te dê alguma kill, então a gente volta a base, gasta um pouco do nosso ouro, a gente já tá bem forte agora, a gente conseguiu solar ele uma vez, e conseguiu matar ele depois com a ajuda do nosso jungle, e agora a gente volta pra lane, puxa um pouquinho da de minions, sempre encaixa um quesinho nele, quando você fecha a Bami de mundo, que faz parte ali da sua manopla, você vai ter um potencial de clear wave muito mais interessante, então sempre é importante quando você tá com esse potencial, você puxar um da de minions, e você liberar, entre aspas, espaço pra que você consiga acertar o quesinho do seu adversário, limpando um da de minions, os minions não ficam na sua frente, você consegue acertar o quesinho nele com mais facilidade, o Lissim acabou tentando dar um gank no top, eu desviei bem do quesinho dele, virei muito dano, eu tentei pegar essa eliminação, mas acabou que eu não consegui, eles tentaram ainda me perseguir, eu desviei muito bem, porém ele vai dar um pouquinho de mole aqui, o Mordekaiser entrou na rede da minha torre, eu simplesmente dei o quesinho, liguei o auto-ataque, liguei meu ultimate, perdão, e consegui pegar mais uma eliminação, então novamente a gente puxa onda de minions, e consegue ele bater um pouquinho de barricada, é bem importante pessoal, que quando você tiver essas pequenas trocas de mundo, você tem bastante calma para que você utilize seu quesinho, para que você acerte seu adversário, cause bastante dano, e consiga também, é, dar lentidão, novamente o Lissim estava top, eu encaixo novamente o dano nele, vou fazer ele recuar de novo, e fico tranquilo, pegando, é, eliminação, a barricada, e saindo de dois ganks do Lissim, é bem importante também, que quando você vá para essas trocas, você utilize seu Ezinho da forma correta, como se fosse um reset de auto-ataque, porque o Ezinho do mundo funciona muito bem, como esse reset de auto-ataque, então você dá esse auto-ataque E bem rápido, que você consegue dar um dano ali, mesmo que seu campeão seja tanque, você consegue dar uns danos no seu auto-ataque, que acaba surpreendendo, e acaba tirando bastante vida, principalmente nesse early game, é, a gente está numa situação agora um pouco delicada, a Weave está muito boa para mim, só que como eu comentei, quando você fecha esses itens, você acaba puxando ela, e a situação é delicada, porque o Lissim tem TP, o Lissim tem TP não, perdão, o Lissim tem Aralto, então eu tenho que puxar onda de Minions, mas eu tenho que tomar cuidado, para não acabar morrendo aqui agora, porque um Aralto na minha lane, pode dificultar bastante, a partir do momento, que você tem seu Ultimate de Mundo, você pode ser um pouco mais agressivo na sua lane, e pode meio que ignorar, a presença do jungle inimigo, porque você consegue, ou virar um 2 contra 1, ou você consegue simplesmente, ligar seu Ultimate, e sair correndo, fugir de alguém, agora eu estou fazendo aquilo, que eu comentei para vocês, eu puxei bastante onda de Minions, e estou sempre encaixando o Qzinho no Mordekaiser, isso faz toda a diferença, porque realmente dá um dano muito grande, e vai facilitando demais, a lane para você, agora que eu peguei minha bota, eu ganho muita velocidade de movimento, como eu comentei para vocês, e sempre quando eu acerto meu adversário, eu ganho mais velocidade de movimento, porque eu causo lentidão nele, e a runa me dá velocidade de movimento, em direção a campeões, que estão sobre lentidão, então funciona muito bem, combate mais com campeão, eu novamente puxo bastante onda de Minions, eu jogo bastante na calma, tentando acertar o Qzinho aqui no Mordekaiser, ele acabou me surpreendendo, ele deu o ult flash Ignite aqui, e acabou pegando essa eliminação, eu realmente não esperava, que ele conseguiria me combar tão rápido, eu meio que respeitei ele, ele acabou pegando a eliminação, mas é como eu comentei para vocês, o Ignite faz toda a diferença, nessa troca né, ele consegue causar muito, muito mais dano, e consegue ter o efeito de corta cura, ali que faz toda a diferença, nesse ponto do jogo, ele já fechou, o itemzinho de corta cura, então eu tenho que tomar muito cuidado, ainda mais tendo morrido para ele agora, eu dei um pouco de vantagem, mas sempre jogando na calma, a gente consegue ter boas trocas, eu encaixo um pouco de dano, recuo, é sempre importante também, você sempre utilizar seu eizinho nos minions, para matar os minions, e tentar matar seu adversário, tentar dar dano no seu adversário, isso funciona muito bem, ele acabou me ultando de novo, eu acabei perdendo o meu flash, desviei as habilidades, acabei errando a minha habilidade, mas até que está tranquilo, porque eu sei que eu tirei o ultimate dele, e o meu ultimate está voltando, então se ele vacilar, eu consigo aproveitar o vacilo dele, e dar um all-in, ele acabou utilizando o eizinho, e depois o queizinho nos minions, então eu sabia que ele não tinha mais habilidade, simplesmente liguei meu ultimate, fui para cima dele, consegui pegar a eliminação, e tirar o ignite, e agora com toda a pressão que a gente tem, com o nosso demolir, que funciona muito bem para o campeão, a gente acaba pegando mais uma, mais uma barricada, e também acaba pegando a primeira torre do jogo, então a gente está muito forte, estamos bem próximos de fechar nosso segundo item, como eu estou em uma lane contra um campeão AP, eu estou fazendo ali o semblante espiritual, se eu estivesse contra um campeão AD, eu estaria fazendo armadura de espinhos, beleza? Como eu mostrei para vocês, é bem importante você utilizar seu E, para acertar os minions, e também causar dano no seu adversário, eu sempre tento me posicionar, de uma forma que eu consiga fazer isso, novamente acertei, e vocês podem ver que, esse meu posicionamento na lane agora, reflete muito, para o que o meu time quer fazer, o Icarim está fazendo ar alto, então eu me posiciono bem para baixo aqui do rio, simplesmente para evitar que o Mordekaiser vá lá, ele acabou tomando bastante dano para a gente, então eu percebi que eu conseguiria ganhar a troca, se eu desse esse all-in, utilizei meu ultimate, e consegui ganhar essa troca, e garantir ali um espaço bem bacana, para o Icarim fazer esse ar alto, também garantiu um espaço bem bacana, para estar batendo aqui mais uma torre, então a gente usa o demolir, bate bastante na torre, sempre utiliza o nosso Ezinho, para dar esse reset de auto-ataque, e ignora até mesmo um pouco o Mordekaiser aqui, porque nesse ponto do jogo, a gente já está bem resistente, e o nosso foco é simplesmente levar a torre, e não matar o Mordekaiser, a gente já matou ele o suficiente, então eu vou recuando, espero a oportunidade ali, que ele acaba me dando, para estar farmando de novo, a onda de minions, e quando ele chega, eu simplesmente agora recuo, e vou farmar novamente em segurança, ali com o meu Qzinho, mais um minion, então é bem importante você fazer isso, de mundo durante o jogo, farmar com o seu Qzinho, quando você não vai conseguir pegar algum minion, forçar os seus tempos de troca, e agora que eu já levei as duas torres do top, eu simplesmente tenho que andar pelo mapa, juntar com a minha equipe, e forçar a luta, o Mundo não é um campeão que tem um CC, uma aproximação muito forte dos seus inimigos, mas ele simplesmente é uma máquina de tankar, então você acerta o seu Qzinho em alguém, liga o seu R, e vai para frente igual um maluco, tankando todo mundo, e ajudando sua equipe a pegar as eliminações, e foi isso que eu fiz aqui agora, o Ikarim soltou o Arauto, eu vi os adversários que estavam na nossa frente, simplesmente liguei meu ultimate, fui para cima, tanquei todo mundo, a gente pegou as eliminações, e utilizou o Arauto ali, para estar levando as torres, e quase batendo mais uma torre, então agora que a gente já levou, as duas torres do top, todas as torres do bot, eu vou ali com o Ikarim, está garantindo também, esse dragão, que é o objetivo que está vivo no mapa, então é bem importante também, você ter essa noção de que, quando você é um campeão bem forte, você vai ser um campeão muito, quando você é um campeão que está na frente, você vai ser um campeão bem forte, e vai ser um campeão muito difícil de ser eliminado, então se você conseguir, estar presente nos objetivos, você vai fazer toda a diferença para a sua equipe, e agora que eu já levei o top, já ajudei a levar o bot, eu simplesmente junto no mid, chamo minha equipe, e vou para cima forçando lutas, e teamfights, porque eu sei que meu potencial de tankar, é muito grande, e minha equipe vai ter muita liberdade para bater, o Meldin acabou morrendo, mas mesmo assim, o Kennen e o Karen chegaram, e a gente teve uma teamfight bem tranquila, e acabou pegando as eliminações, e ainda metendo o passinho de mundão ali, e agora vai estar pegando outras torres, então isso é muito importante, o começo de jogo do mundo, você tem que tomar bastante cuidado na lane, se você estiver em uma lane um pouco difícil, é interessante você tentar rushar esse nível 2 antes, para dar um pouco de dano no seu adversário, mesmo que você não mate ele, como foi o que aconteceu ali no Mordekaiser, se você tirar um pouco de vida e facilitar a sua lane, já ajuda bastante, sempre tome cuidado para farmar no quesinho, quando você não conseguir pegar os minions, que ficam um pouco mais distante, e nesse mid game ali, depois que você leva alguma torre do top, é importante você juntar com a sua equipe, chamar todo mundo, para fazer realmente esse 5 contra 5, e ser a linha de frente da sua equipe, você ligar seu ultimate, ir para cima, tankar bastante, sempre encaixar seus quesinhos, é bem importante você não errar seus quesinhos de mundo, porque ele vai te ajudar a dar um dano bem legal, e também vai te conceder bastante velocidade de movimento, e é isso simplesmente que eu fiz no jogo, eu aproveitei meu potencial na lane phase, joguei com bastante calma, vocês viram que mesmo tomando muito gank, eu matei o jungle inimigo, eu matei o top inimigo, eu consegui comprar muito tempo com eles vindo no top, então você consegue realmente ter, uma lane bem forte, bem segura, se você conseguir ficar tranquilo até o nível 6, e a partir do seu nível 6, você utilizar seu ultimate de forma inteligente, seja para pegar uma eliminação, ou seja para simplesmente, conseguir ficar vivo e se manter na lane, agora depois de todas essas trocas, de todas as lutas que tiveram, a gente simplesmente vai fechar o jogo aqui, dando um stomp, e quebrando o nexus inimigo, beleza? Então essa daqui foi a nossa gameplayzinha de mundo no top, eu acho que deu para passar bastante coisa para vocês, sobre o campeão. E pessoal, como eu falei para vocês mais cedo, esse vídeo aqui de como jogar de mundo top, foi uma sugestão dos inscritos, então é muito importante que vocês deixem aí nos comentários, outros campeões que vocês queiram estar vendo aqui no canal, caso você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, é muito importante também que você se inscreva, e que você deixe seu gostei, porque isso faz toda a diferença para mim, e também garante que você não vai perder mais vídeos, caso você queira estar vendo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo, como sempre, esse daqui foi o nosso vídeo de como jogar de mundo top em 2022, valeu, falou, e tamo junto! E aí, e aí, e aí, Amém.